Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeito e dedéfico. Caso restirem sintomas, procure um médico. Oniguinis é vida. O mundo precisa de mais Oniguinis. Pra você que é guarda noturna e vive dormindo no meio do seu turno, nada como um lanchinho, um bolinho de arroz, um Oniguinis. Que au au lindo, vamos ser amiguinis, vamos, come um Oniguinis, come, tá. Tá, chega dessa palhaçada. Não, não, mais um, vai. Tá, chega dessa palhaçada. Não, 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 não. Vai jogar comigo, pô. Ah, se fuder. Ok, jogando Tenchu sério agora Vou tentar aí ser um Master Ninja Grande Master E fazer toda a minha missão sem ser identificado Pelo caminho mais curto, da maneira mais fácil de se fazer a missão Porque eu já joguei bastante aqui nesse lugar Então eu já conheço muito bem essas casas E já sei que os inimigos não vão me pegar pelo telhado E... Cadê o guarda, mano? Agora tem um gato aí sim, mano Trocaram aquele guarda preguiçoso, vagabundo, ficar dormindo por um gato E o gato já caiu lá na luta contra o nosso primeiro subchefe Que é o guarda-costas do... do tarado aí, ó Que escroto esse gordinho, né? Puta que pariu O que? Quem é você? O que? Quem é você? Estou aqui para vingar todas as pessoas inocentes que você machucou Alguém me ajude! Vem aqui! Vem aqui! Você escolheu a festa errada para estragar? Meus negócios são com o Ichigoia Fiquei... Deu fora ou eu vou ter que te matar É, pelo jeito eu vou ter que matar ele mesmo Ó, e o gato lá no meio da batalha, ó O gato Eu fico olhando pro gato, vou ler que eu quero me matar Bom, vou enfrentar ele aqui, ó Facinho aí, eu saio defendendo dos golpes desse vagabundo, ó Movimento de concentração A hora que defende, você vê que a espada canta, né? A muiela muito louca no meio da batalha O gato aí, ó, ficou no meio do cara quando ele morreu Acho que o gato era amiguinho dele Bom, vamos tentar matar esse gato Gato vagabundo Morre, gato! Vou catar meu shuriken de volta e larga esse gato quieto, velho Não vai ter jeito Deixa eu voltar pro telhado aqui Continuar Continuar a missão Lá, com todas as minhas habilidades ninja escalando os telhados Não serei identificado Não facilmente Bom, deixa eu olhar no mapa aqui Eu tô perdidão Aí Isso Agora é só ir nas casinhas aqui do lado Aqui, ó Nas casinhas popular aqui Tem quatro casinhas uma do lado da outra Aí fica três guarda rondando aí em volta É só ficar esperto e ganhar o movimento deles Ó, tem um que tinha escutado meus barulhos aí Eu abaixo, aperto bolinha pra ficar stealth Aí eles já não escutam mais Isso Isso Vamos ver, vamos olhar bem aqui embaixo pra não ser surpreendido por nenhum guarda Aí Não tem nenhum guarda fazendo ronda Opa Achamos Esse guarda aí tá Guardando a casinha onde tá o O gordinho lá O Ishigoya Vamos dar um bolinho Ele seguindo o bolinho com a cabeça Aí ele comeu o onigino envenenado Aí eu me aproveito do vacilo dele E cato e Mato ele pelas costas Isso Agora já era Seus guardas estão mortos E você será o próximo Ishigoya Bom, agora vamos enfrentar o Ishigoya Um chefe que não tem dificuldade nenhuma pra enfrentar ele Chefezinho fácil Sua ganância me enoja Espero que sua ganância me enoja Espero que sua morte seja uma lição para os outros E é isso aí, ó Primeira fase Facinha de passar Fui grande master Então ganhei item especial E... É... É isso aí Então se gostou do vídeo aí Dá um like aí Deixe seus comentários Não esqueça de se inscrever no canal Pra receber mais atualizações Eu vou continuar essa série E é isso aí Até mais pessoal E aí Aaaaaaaaaaaaaaa Welcome to bonas day BOMB AND LOW AND I'VE THE BOAND-HOUNTS TURN DOWN FU- Oooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooo Oooooooooo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto